Começou mais um vídeo com o canal, hoje eu vim trazer uma coisa pra vocês Hoje eu não resolvi trazer jogo, eu vou trollar o meu irmão Hoje eu vou lá na vó, na minha vó, eu vou picar um ovo e trollar, vou quebrar na cabeça dele Eu vou mandar ele fechar os olhos e quebrar Galera, deixa o seu like, se gostar do trollagem Deixa muito like, ativa o sininho da notificação e se inscreva E deixa nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos de trollagem Então vamos lá picar o ovo, mas ele não pode ficar sabedinho Cheguei aqui na casa, eu vim pegar aqui na casa da minha vó Porque eu achei que eu me segure, porque eu não tenho gente na minha casa O vídeo vai ser curto, mas vai ser top Galera, olha aí meu irmão Ele tem Ô Braia O que eu tô fazendo, amiga? O que eu tô fazendo? Nada Braia, agora tu fecha os olhos Tá bom Asta O que eu tô fazendo? Fui! 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 Fui!